Oi, amigos! Estou de volta com mais um vídeo pro canal e hoje é um vídeo muito, muito, muito legal porque é o Arrume-se Comigo para o aniversário da Maria Alice. A gente vai colocar alguns takes aqui, eu experimento no look, tá? O look está na costureira, inclusive, já já chega pra experimentar de novo pra ver se tá ok, você vai precisar ajustar mais. E eu vou colocar pra vocês, a gente gravou ontem, então por isso vai fazer um pouco diferente, talvez. Sim! Mas eu vou só pra vocês esse take aí que a gente gravou, experimentando o look e tudo mais. Então deixa muito like aí nesse vídeo, eu sei que vocês gostam muito de vídeos assim. Regaça o dedo no like, se inscreve no canal, deixa eu arrumar 2 milhões, então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo. Ativa o seu link, segue de todo o ano do dia, segue no canal da noite, segue no Instagram, vai ser nao de cima. E comenta se inscrever no canal esse ano de 2023, tá? Nicolas, aqui eu tô fazendo o meu cabelo, dá um oi, Nicolas. Oi. Vou deixar o arroba dele aí pra vocês seguirem, ele é o melhor cabeleiro da vida. Pri Lésio também, ele é o melhor maquiador da vida. Ai! Está gravando? Mostra a base, tá usando a minha mãe. Fazendo uma misturinha da 5 com a 6. Exatamente. E agora, a técnica agora é fazer maquiagem deitada. Fazendo a minha maquiagem. Já tô com o meu, vocês fizeram o cabelo da Mi. Olha, mostra pra mim ondas, olha que lindo. As ondas. Uau. E todo mundo aqui se arrumando, amor. Todo mundo nos preparativos, então vocês acompanhem aí. Isso aqui tudo é bem junto, só que... Isso aqui é tudo bem ajustado, porque é a coleção da Kardashian, tá? Toda a celuleta dela, né? Eu achei... Uai, eu não tô fugindo da celuleta da Kardashian, então não. Calma, vamos pôr as capas. É diesel, vamos lá? Não, tô hoje. Nossa, acho que eu não gostei. Essa sandália é no pé. Essa sandália é no pé? No pé. Ela é maravilhosa, só que no pé. Valorizou, né? A sandália. Só que aqui, isso aqui vai ter que mexer, né? Ou não vai dar pra mexer, será que não? Você acha que tá pegando demais? Aqui, não subiu, né? Eu não tô parecendo a mortiça? Não. De branco? Tá perfeita. Você jura? Você jura? Aham. Porra, é um do de cabana. Nossa, tá lindo isso, hein, amor. Carol, a gente vai conseguir apertar assim, ó? É, tô só esperando aí de colocar o sal. Apertar bem, Carol, pode deixar lá. É mais bonito do prato, até porque vai usar tipo diamante e tudo. É muito bom. Não sei porquê, tô assim, dá tudo linda. Você comprou agora? Não vai? Não, vai agora. Oh, você pode. Pode dar a nossa, né? Agora, esse daqui, ele tá dando sozinho já. Você viu a bota que eu comprei? Não. Eu só perco, vamos dar só uma entradinha. Linda, essa. É, velho, você acabou comigo. Vamos dar só uma entradinha. Quando eu vi a bota, eu falei, fico bom. A gente tá aqui, vamos entrar só pra ver. A gente tá aqui, vai entrar na loja? Entrar. Essa tá perfeita. Dá uma boa, né? Essa aqui é a minha cara. Aham, ela é bem grosseirosa. Ela ficou indo bem, ela falou, amiga, que sandália é perfeita. Pra dia a dia, você coloca um short jeans pra roupão e pés. Dia a dia, mostra a sandália. Dia a dia. Pra sandália, nem Spirce. É aquela sandália, você vai colocar tipo um short jeans, uma calça jeans, uma t-shirt e vai. E o sapato vai fazer uma cara na roupa, só que. Aham, sei. Não, não tem a bota não, amiga. Tá aqui. Eu acho que assim é mais. Não, esse vestido é perfeito, meu Deus. O peito vai encaixar dentro do... Amarra meu cabelo aqui rapidinho. Valde, isso aí pode fazer um cachorro. Mas a gente vai ficar muito... Vai ficar muito clube. Vai ficar tipo assim, uma coisa... A cara tem que permanecer, pra não perder o oi frio. Não, mas aí tem que tirar um pouco a mim, que você não vai tropeçar. Você acha? Eu acho. Você não acha? E mexido é claro, é difícil achar um mexido de pouca. Aham. Ela usa tudo já é. Diamantes. Olha isso aqui, ó. Abra mesmo. Ela fala que é diamantes, mas eu não te confio. Mentira, é diamantes. Gente, perfeita. É, você não vai ficar dando ré, né? Na festa. Pra frente. Pra frente. Só for essa manobra, só saem as minhas retas para frente. Tem uma coisa que a gente faz em frente também, né? Nossa, sabe que eu não gosto desse corte, né? Nossa, tá esportivo. Mas, enfim... Mas é por causa que daí ele traz essa proporção de ser essa lingerie. Pra não ficar tão sexy demais, né? Porque você vai ficar com um colo muito sexy, exatamente, entendeu? Uma coisa compensa a outra. Amigo, tá indiscutível de bonito, sem sombra de dúvida. Manda a linha reta, pessoal. É, é uma festa, é isso. Eu vou estar com a criança aqui, a outra aqui. E você gira só, né? Aham. Mas é isso que a gente já gosta. É. Olha o preço. Vê se tem uma calcinha branca aí, Amigo. Ai, tem uma etiqueta. Vê se tá andando assim. É. Sandália ok. Vamos só fazer a prova da salsinha agora? Graças a Deus. Vamos. Só cortar, né? É. É os três dedos, tá? Três dedos aqui. É só cortar cinco centímetros. Acho que o que acontece é que tudo, Amigo, ó. E pegar esse aqui e colar aqui. Porque ele tava com esse tempo, né? Ficou branca, tá vendo? É. Ficou marcadinho aqui. Não, mas isso aí não dá pra... Mas qualquer coisa que a gente ia usar ia aparecer, então. Tira uma foto com flash, pra ver. Que o problema só é o flash. Mas é que daí, quando ela tem essa costura aqui, a calcinha tá assim, parece que dá pra... É, eu acho sexy. É, eu acho sexy. Uhum. Mas eu tô falando, ele ia ter que ter uma parte de baixo mesmo. Então, tipo... E é bom que a calcinha ficou muito branca. Usa só o... Só a coisa de diamante, tá? Ó. Óculos... É, nem dá pra ver. Nem dá pra ver. É, nem dá pra ver. Sim. Parece que tem recorte do vestido. É. Carol, agora você pode marcar que era o que tirar essa marcação mesmo, tá? Tá. Tá um pouco caindo, gente. E até o cabelo. Explica sobre o cabelo dela hoje. Muito cabelo. Muito cabelo. É. Graças ao happy hair. Graças ao happy hair. Graças ao happy hair. Ah, a hat do cabelo hoje dela é uma coisa assim, Kardashian. Sabe? O foco alto vai ficar bem glamourado, bem chic. Amém. E aí depois a gente fala. Pra ela curtir. E olha galera, experimentei agora o meu vestido. Já tô com o cabelo seco. Vou começar minha make agora. E agora o vestido já está... Ajustado, finalizado. Ajustado, finalizado. Só falta passar. Essas pregas aqui já tinha. Porque é o modelo do vestido e assim, infelizmente... Essa barbata, ela não deixa o tecido descer reto, né? É. Então tipo assim, é o preço da beleza, né? A gente tudo não terá. Mas ó, cinturica, bundão... A gente tá apertando um pouco mais a cintura, mas tá bom. Não que vai comer, beber... Mas depois eu vou tirar. Eu vou só chegar com ele. Vou contar parabéns pra ele? Vai. Só pra perder. Eu acho que não. Parabéns vai ser super tarde. É a foto principal, gente. Ótima. Verdade. Corta pro parabéns. Vamos adiantar pro parabéns. Mas enfim, gente. É este vestido. Eu amei. Muito. Ficou ótimo. Você falou que é da... A collab que é? Não. Que é a Dolce com a Kim Kardashian? Ah, esse é a Dolce com a Kim Kardashian. Na hora que ela tirar uma outra etiqueta. Detalhes. Detalhes. Nossa. É a base de jazmine dela? É. Não. É... 96,98? É... Não, melhor falar. É o motivo do negócio. Posso manifestar? Agora você deve até perder uma sozinha. Esqueceu. Depois você fala. É. Tem uma etiqueta aqui. Enfim. Achei incrível esse vestido. Maravilhoso. É uma cauda. Tem uma cauda que tá me lascando. Que elas ainda não fizeram amizade. Não. Eu vou ter que tomar muito cuidado na hora de andar lá ó. Pra não tropeçar nessa cauda aí ó. De paf no chão. Ela tá amarrada. Meu Deus. Mas enfim. Eu vou ter que ficar puxando toda hora. Porque ele vai subindo. Só que anda também sem se preocupar com isso. Na hora da foto a gente posiciona. Só que a gente vai ficar... Tá bom. Então é isso. Galera. A gente tinha feito um penteado. Eu odiei. A gente tá fazendo outro. Já são três e quarenta. A gente está daqui quatro e meia. É sobre isso que tá tudo bem. Se não for na pressão. Nada. Nada funciona. Fé que vai dar certo. Fé que vai dar certo. Ela quer fazer o mesmo cabelo do ano passado. Porque eu falei o seguinte gente. Nossa. As cimas apertem. Já tomo comprimido pelo amor de Deus. Já tomei. É melhor a gente fazer algo que eu já sei. Já é certeiro. E eu vou gostar. E vou me sentir maravilhosa. Do que querer inovar. E eu ficar com cara de cu que não tô gostando. Porque quando eu não gosto de uma produção. Eu fico com cara de cu. E todo mundo tá aqui presente nessa sala. Pode confirmar esse ato. Sim! Então o que eu fiz? A maquiagem do ano passado. O marrom. E o cabelo eu quero fazer o mesmo. Porque eu já sei que eu gosto deste penteado. Corta para eu não gostar. Porque eu já tenho bastante coisa que eu mudei. Mas... Você não é a mesma de dez minutos atrás. Não. Nunca. Menos da make. Essa é a make da Bridget. Essa é a make. Marrom. Amo. Toda vez que eu tenho uma coisa que tipo... Que eu não posso errar, eu faço essa. Né, Pri? Agora quando eu tô tipo assim... Ah, de boa. Essa aqui a gente pode arriscar um pouquinho. Aí eu vou lá pra sua. Inclusive a gente tem que achar uma outra make. Vai ser essa. Sim, aquela com delineado também. Você gosta? Não, eu não gostei tanto depois. Já mudou, tá vendo? É bom, né? Vai aprender mesmo tudo? Por exemplo, que ela vai ficar feliz. É um copse? É o que eu sempre penso. Sim. Pri, que ficou essa? Do batom? Assim, ô. Eu acho que tem que jogar uma aguinha, hein? É, eu senti com amor, gente. Olha, um bonitinho aqui, ó. Olha na neve, Maria Passando aqui pra finalizar, gente O vídeo com vocês Estamos todos prontos O primeiro look da Maria Alice é este Nossa, tá uma princesa, viu, papai? X Ó, elas estão com o look igual Depois a Maria Alice vai trocar de roupa, parabéns E depois no final da festa pra ela curtir Ela vai colocar um outro look Você E é isso, olha o meu look Vocês já viram, né, mas agora tudo pronto Ela vai colocar uma crema Ela é a titia Ela é a titia Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo, já comecei comigo Se vocês tiverem gostado, deixem muito um like Se inscrevam no canal a gente tá arrumando 2 milhões Se inscrevam no canal, ative o sininho sem vídeo Todo santo dia, 7h30 da noite, segue o Instagram Por cima, manda um beijo nela Um beijo na minha irmã Ai, que lindo Tchau, tchau, pessoal Tchau Agora eu vou pro meu aniversário Bora, né, Maria? Comer lá uns docinhos Agora eu vou pro meu aniversário Comer uns docinhos, vamos Bora Tchau 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 Tchau